Hoje, pra trazer o clima da gastação, nós vai ter um pocket show de stand-up, certo? Aê, encosta pra cá e muito barulho para Tiago Carvalho! Aê, encosta pra cá e muito barulho! 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 Pois é! Fofa! É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Historian Fernandela! Aça doopassolma da Batalha das Leste! Guiadores de Punchline aqui porra, O Punchline real vai acontecer aqui, O Rap vai acontecer! Essa saúdila da Batalha das Leste, faz barulho, fazer barulho, faz barulho. E eu queria dizer que é um prazer gigante estar aqui. Quem quiser acompanhar meu tempo é Thiago Carvalho do Instações não tem H no meu nome, Yo, gosto de avisar que é no Thiago que não tem H Porque meu nome é Thiago Carvalho E não tem gente que fala Ah, então é Thiago Carvalho? Não, hein Sem H no Thiago Então vocês me seguem lá Tem a nossa tembrada em São Paulo Foi um prazer gigante estar aqui com vocês Faz barulho pra Batalha da Leste Pesado, pesado Mais barulho pro Thiago Sem maldade Satisfação, mano De verdade, verdadeira